Descontos imbatíveis e até 12 vezes sem juros! É na grande semana Quero Quero! Telha 6mm sem a linha do 2,44 por 1,10 só R$ 35,90. Serra Mármore Profissional só R$ 179,00 em 12 vezes iguais. Camabox Casal Ortobom com molas só R$ 399,00 e ainda em 10 vezes sem juros! Toda linha de celulares e televisores em 10 vezes sem juros no cartão Quero Quero! Não perca por nada! 70% de desconto e 12 vezes sem juros! É a grande semana Quero Quero! Essa semana aqui na Quero Quero é uma semana que vai ser diferente. Temos várias promoções. O Rodrigo está aqui com nós. Rodrigo, vamos comentar com o pessoal o que tem de promoção que está diferente essa semana aqui na Quero Quero. Isso aí, Ronaldo! Isso aí, ouvintes! Bastante promoção essa semana Quero Quero vem trazer para o pessoal. É uma semana inteira com promoções. Produtos em até 12 vezes sem juros. 12 vezes? 12 vezes, alguma modalidade em 12, outras em 10. Também temos alguns produtos com 70% de desconto. É uma semana diferenciada. A gente vem com essa promoção aí que é para arrebentar mesmo. É uma semana que chama o público. E a gente quer que todo mundo em Tapes venha conhecer a Quero Quero e venha ver as ótimas condições que a gente tem. E também condições a prazo e à vista também, né? Ô, Rodrigo, quero ver se eu ouvi direito. Falou em 70% de desconto. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem produtos com 70% de desconto. Nós temos... Só para vocês terem uma noção. Nós temos um... Um travesseiro que o preço dele custa R$ 29,90. Ele está por R$ 9,90. É isso mesmo. R$ 9,90. Tu compra um travesseiro novinho. Tem aqui na loja. Pronto e entrega. Por enquanto. Isso é rápido, né? Pelo preço passa muito rápido. Celular. Estou com o meu celular. Caidaço. Tem promoção para o meu celular? Chegou a semana certa para te trocar o teu celular. 10 vezes sem juros. Todos os nossos celulares estamos vendendo em 10 vezes sem juros. A gente quer comprar um Samsung J5. Está ali. Aproveita. K10. K10 nós estamos com ele por R$ 899,00 em 10 vezes sem juros. Olha, que boa promoção você aí. R$ 10,89. O cliente está comprando um telefone bom, LG. Tem 5 polegadas. 16 GB de memória interna. No processador Octa-Core. Tu vai poder acessar os sites com uma velocidade incrível. Então assim, aproveita. Vem na loja. Vai ver. A condição é boa. Fazer um cartão na hora aqui. O cliente já compra e já sai gastando, como a gente fala.